Casagrande, comentarista esportivo da Globo, que critica os jogadores que me apoiam. Agora vejam quem ele idolatra e em quem ele não acredita. É... assim, eu sempre fui muito admirador de Lúcifer, sempre fui admirador de Lúcifer mesmo. E contestava muito a história de Cristo, né? Pesquisei, li livros, sabe? Comecei a pesquisar demônios mesmo, que me atraía por aquilo. Os Alistair Crawley. É, exatamente. Tenho vários livros dele, li várias coisas, li Bíblia Satânica. Então eu era muito louco em cima dessa situação. E sempre fui ligado à caveira, ligado a essas coisas. Então é uma marca, eu adoro caveira mesmo. Meu time, eu tinha um time de vários, chamava Veneno Show, o distintivo era uma caveira. E Deus não é tão bom assim.